Dois fatores são essenciais para que nós possamos compreender o atual contexto. Primeiro, nós temos uma série de decisões do Supremo Tribunal Federal, especialmente do grande e corajoso ministro Toffoli, que tem se destacado muito nessa tutela dos direitos humanos, dos direitos fundamentais e do respeito às garantias do devido processo legal. Então, essas decisões, obviamente, que elas já iniciaram, se nós formos ver, elas iniciaram ainda em novembro do ano passado, em novembro de 2023. Eu fui afastado da jurisdição pelo TRF por sete meses e iniciou o meu afastamento em 23, 22 de maio de 2023 e durou até início de dezembro daquele ano. Então, logo que eu voltei à atividade normal, à atividade judicante, agora numa vara cível, graças muito também à compreensão e ao senso e ao bom senso e ao senso de humanidade do ministro Salomão, que é o nosso corregedor no Conselho Nacional de Justiça e compreendeu o contexto político e também, por que não, apocalíptico, que eu estava vivenciando naquele momento, a partir daquele momento houve, então, uma coincidência. Eu voltei para a jurisdição e começaram a surgir decisões muito, muito importantes, confirmando algumas decisões minhas que eu havia tomado no primeiro grau, especialmente aquelas decisões mais controversas, em que eu me baseava para rever decisões do Sérgio Moro e da Gabriela Hart, e utilizando dos diálogos da Vaza Jato que foram revelados pelo Intercept, e hoje estão dentro do inquérito chamado Spoofing, que é conduzido também pelo ministro Lewandowski, inicialmente foi iniciado pelo, foi dado o pontapé inicial pelo ministro Lewandowski, quando ainda estava no Supremo, grande Lewandowski, que hoje está no Ministério da Justiça, e também pelo procurador-geral, doutor Augusto Aras, que teve um papel muito importante nesses pontapés iniciais. Então, houve uma coincidência, essa conjugação de fatores, decisões que estavam vindo do Supremo Tribunal Federal, estavam referendando decisões que eu havia tomado no primeiro grau, e mais, estavam dando amplitude e valia aos diálogos da Vaza Jato, que os procuradores aqui de Curitiba e do Sérgio Moro sempre negaram, sempre disseram que esses diálogos são uma invenção, uma criação, e até foram objeto de uma certa ironia do ministro Gilmar em plenário do Supremo, e o ministro disse, olha, se isso é fruto de ficção, temos que contratar essa pessoa como roteirista e mandar para Hollywood, porque é o melhor roteirista que você tem em notícia do mundo, porque eram relatos diários, né? O Doutor Dallagnol fazia uma espécie, abria o dia com uma espécie de meu querido diário, e, com isso, ele registrou aquela rotina de crimes que eles cometeram, os diálogos comprometedores em que havia combinação de resultado entre os juízes Moro, Gabinela Hart e Dallagnol, e que isso acabou, então, culminando com várias decisões muito importantes que são precedentes e importantes dentro do Supremo Tribunal Federal. Hoje, inclusive, a Folha de São Paulo cometeu um pequeno, seguramente de forma involuntária, não deve estar havendo uma guerra contra o ministro Toffoli, mas cometeram uma impropriedade ao dizer que o ministro Toffoli estaria revendo, então, as decisões, todas as decisões e acordos de leniência e colaboração relacionados à Lava Jato, sem a anuência dos outros dez colegas dele. Isso não é verdadeiro, né? É exatamente o oposto. A segunda turma do Tribunal, do Supremo Tribunal, e isso eu estou aqui hoje como professor, não como juiz, a gente tem férias no dia de hoje, a segunda turma tem referendado as decisões do ministro Toffoli por três votos a dois. Nós temos o ministro Conká votando com o ministro Toffoli, e nós temos o ministro Gilmar votando com o ministro Toffoli. E como ministros vencidos, ministro Fachin e ministro Nunes, né? Então, a questão central é essa hoje. A segunda turma, que é a turma que tem competência para essas questões, desde sempre, essa não é uma competência do plenário, segundo o Regimento Interno do Supremo Tribunal, quem tem competência hoje está dizendo exatamente isso, que os acordos foram fruto de uma malversação, de um direcionamento, de um desvio de finalidade administrativa praticada pelos procuradores e pelos juízes da Lava Jato que me antecederam. Portanto, aquelas primeiras decisões que eu tomei, especialmente no caso da sentença do Raul Schmidt Jr., tem recebido o respaldo, nesse caso, de uma maioria de três a dois no Supremo, na segunda turma do Supremo Tribunal Federal. Então, não há uma minoria, não há o ministro Toffoli, muito democraticamente, submeteu ao colegiado com absoluta tranquilidade, iniciou o ministro sofrendo um verdadeiro corredor polonês, no caso do acordo de colaboração celebrado com o Marcelo Odebrecht, o ministro submeteu democraticamente isso aos demais pares, e os pares, por maioria, confirmaram, dizendo isso. Olha, nós, no Supremo, não aceitamos e não podemos endossar práticas ilícitas e criminosas, e não podemos aceitar que juízes e promotores combinem o resultado, ou juízes e advogados combinem o resultado de julgamentos em matéria criminal, que são os mais sensíveis, obviamente, que podem, além de anular a pessoa, levam a pessoa à morte civil, submetem a pessoa não raro, há torturas dentro das cadeias, das penitenciárias, a pessoa fica privada da liberdade. Então, ninguém está discutindo, endossando corrupção, enfim. Mas aí eu repriso as palavras do próprio ministro Toffoli, não vamos usar a corrupção judicial para combater a corrupção. Se nós fizermos isso, e aí diz o ministro, na decisão da última sexta-feira, praticamente uma semana atrás, alguns dias atrás, nós vamos estar colocando, no mesmo status, na mesma condição, os réus acusados e os juízes e promotores. Então, o Estado não pode se render ao banditismo. O Estado tem que agir de forma imparcial, republicana e constitucional. E, para isso, o Supremo é, sem dúvida nenhuma, e a importância do Supremo ficou muito destacada nesses episódios envolvendo, especialmente a Lava Jato, tanto aqui quanto no Rio de Janeiro, o Supremo, como última instância, ele conseguiu colocar a ordem, conseguiu colocar a locomotiva de volta aos trícolos. Então, hoje nós temos, estamos respirando, já chegamos a respirar por aparelhos no Estado de Direito no Brasil, hoje estamos respirando sem aparelhos, e, quiçá, em dois ou três anos, quando toda essa situação estiver resolvida, quando esse sofisma que é trazido por Dallagnol e por Morde, que estão sendo perseguidos pelo Supremo, pelo Procurador-Geral, pelo ministro Salomão, quando tudo isso for substituído pela verdade dos fatos, e nós passarmos a discutir e debater os fatos, eu quero discutir com eles os fatos, debater, academicamente, como professor que sou, os fatos que são incontestáveis, que estão no relatório do ministro Salomão, lá do CNJ. Não quero discutir as pessoas, eu não vou dizer, eu não gosto do corte de cabelo do Sérgio Moro, eu não gosto dos óculos do Dallagnol, não se trata de discutir as pessoas, nós temos que discutir os fatos, não vamos discutir o sofá, vamos discutir o adultério, e os fatos são incontestáveis. Houve um desvio para uma fundação privada de 2,5 bilhões de reais, que eram destinados à União por lei, pelas normativas do CNJ. A par disso, nós temos esse pesquisador que vai falar conosco, inclusive, hoje, nós tivemos a Petrobras, a Odebrecht, empresas de grande porte, transnacionais brasileiras, submetidas ao pagamento de multas estratosféricas dos Estados Unidos. Então, parte do dinheiro, dos 6 bilhões que o Sérgio Moro disse que foram recuperados com a Lava Jato, metade foi para os acionistas minoritários da Petrobras nos Estados Unidos, em um acordo que, na época, o New York Times disse que os advogados levaram 200 milhões de dólares a título de honorários, foi feito um acordo, o acordo é uma peça muito simples de duas ou três páginas assinadas e os advogados saíram com 200 milhões de reais da Petrobras, pura e simplesmente. Repito, esse dinheiro era da União, ele foi jogado por Sérgio Moro para dentro da Petrobras e da Petrobras foi para os Estados Unidos. E a outra metade, quando estava no caminho, vindo aqui para a Fundação Balanhol, Fundação Lava Jato, não sei qual seria o nome dessa fundação privada aqui em Curitiba, mas se sabe que seria o germe de um grande partido nacional, o ministro Alexandre de Moraes, atendendo um pedido da Procuradora-Geral, na época, a doutora Raquel Dodge, defere uma liminar na DPF, Ação de Descumprimento Fundamental 568, e acaba com a farra. Então, o ministro chega e diz, olha, acabou a farra com dinheiro público, agora chega, esse dinheiro é da União, tem que ter ido para a União desde o início. Ainda assim, pasmem aqueles que me ouvem, ainda assim, um ano depois, ou cerca de um ano depois, a juíza substituta lá da Vara, a doutora Gabriela Hart, vem a público e diz o seguinte, vamos destinar 500 milhões de reais desse dinheiro aqui da Vara para combate à Covid. E ela diz, vamos, quando fala vamos, diz a Lava Jato. Então, assim, se isso não é uma atividade política, eu tenho dificuldade em imaginar o que seja. Eu sempre fui, desde 2004, quando apresentei minha tese de doutorado, insisto nessa tecla, despolitização do judiciário.